Gravando! Salve, salve! Vem me ligar esse pé aqui na voz que tá maquinando esse Edition Ways, tá ligado? Aí! Me obrigaram mais esse medo do lado desse maluco que não queria gravar mais atuado Vamos gravar essa porra aí! Não, não! Já arrastou! Já arrastou! Você não queria gravar do lado do cara? Tá ligado, fez o erro! Foi todo dia, cara! Foi todo dia, cara! Você não carregou nem o foqueiro lá, hein? Vai! Pega a bola ainda? Vai! Aí! Aquela gravação que eu fiz lá atrás e postou na internet, entendeu, cara? Salve, salve! Em seguida esse pé aqui na voz que foi um parceiro de G-Dang Vem de caveroteão de G-Dang Aí! Tamo aqui diretamente no estúdio dos 221 Ways Tamo junto, moleque! Busca nova aí! Ó! Ó! Hoje é dia de resver a farsa na tabacá Não vai ter vaga na lança Só vai ter as gata A essência tão esperada Ela se achegou Botei ela no meu parceiro da G-Dang Eu comprei uma dieta de mel E uma essência de cor Meus parceiros tão fumaçando Tão ficando Quer fumar bebê? Quer bebê fumar? Quer fumar bebê? Quer bebê fumar? Quer fumar bebê? Quer fumar bebê? Quer bebê fumar? É na 2A! 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 Tá ligado? É na 2A! Tá ligado? Vamos ter esse jeito pra me dar É 2A! É na 2A! É na 2A! É na 2A! Tamo fechado! Tá ligado? É na 2A! É na 2A! Merdas! Dá pinga-me só Tá ligado? Tem minha Irish É na 3A! Capitão na casa e atiram Tão junto família Naquele jeito Os guerreiros de fé é assim Antigamente só diziam não Eu não estava acostumado Eles falavam toda a minha vida Não conhecem meu passado Eu tô colocando conquista no mapa Na revista hoje mas é capa E pra quem era vindo ser cojitó Machando na taça Ouro nasce em céus cordão Elas morrem de coração Entendo lá pro topo com foguetes E eu devolo de avião Que pra muitos era a brincadeira Só trabalhamos o outro nível teu Vamos mudar de onde eu vou servir Quem dá risada hoje sou eu O respeito é o que hoje eu tenho Tem por cento do meu desempenho O plano é achar no dia A vida é só o clube dezenho O mundo é nosso, somos a Deus Os alunos inimigos Que um dia ele se arrependa Não terem fechado comigo Que um dia ele se arrependa Não terem fechado comigo Seis dois, todo mundo olhou Favela parou Guerreiro de pé sofreu Todo mundo olhou Favela parou Seu mais um vencedor E eu cheguei Todo mundo olhou E eu que favela parou Guerreiro de pé sofreu Todo mundo olhou Favela parou Olha aqui onde eu tô Tchau Nossa satisfação É o Lilo SP que tá na voz É o Xadão Que é o 220 milho, certo? É meu parceiro DJ Deng Daquele jeitão Vamos lá buscar a nova Mais ou menos assim Logo menos no YouTube Videoclip, certo? E aí, Tom RC Daquele jeitão, mulher Manda pra ela Então vem que ela vem Vem, vem, vem Que hoje tem Vem, vem, vem Então vem que ela vem Vem, vem, vem Que hoje tem Vai! Tio, o sol tá escalando Engatava o pé de esquina Se nós retorna o nosso palco Deixa a puta destruir Sempre bem acompanhado A bebê lá é São Paulo Muitos tentam entender Vai! Tio, o sol tá escalando Pra ver se nós tomamos assaltos Pra que razão é demais De conflitar as mudanças Para que atira por nós Pra eles é tudo puxa Não é o que gostou em nós Mas o que serve gostamos Que constitui a abundância Que deixa o capra ser falando Então vem que ela vem Vem, vem, vem Que hoje tem Vem, mulher Vem que ela vem Vem, vem, vem Que hoje tem Vem, vem, vem Que hoje tem Vem, vem, vem Que hoje tem A Liga SP tá de cara Tá de paulista Pronto! Fudeu, hein?